Bandido Forró Eu quero abraçar os seus braços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ame, deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ame, deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito No que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem teu amor Sem teu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Arrasando o meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a tua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quero vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai se teu amor acabou Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Que essa na hora Nesse jogo se acaba Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus